Doutor Pressão, o Trator da Brigadeira Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça de escândalo Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Com a rádio, maluqueiro e posturado Cintura e ignorante, também é importante Ter muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça de escândalo Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça de escândalo Vai que 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 Tô pressão, troca no paridão Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir na marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco Com a poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é A novinha tão evoluindo Elas já tão subindo dinheiro A viciada nesse bagulho Já chegou no nível hard E vai, vai, danadinha vai Cê tá convosco Deixa eu cantar pra mim Deixa eu cantar pra mim E vai, conta, vai Não, conta, é tua, tu conta Conta você, homem E vai, vai Pode, pode, segura Vai, chama, vai Vai, 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 danadinha vai E a novinha tão evoluindo Ela Desculpa, foi mal, sacaninha Foi mal Deixa eu cantar Deixa eu cantar Tá viciada nesse passinho E já chegou no nível Vai, vai, danadinha vai Cê tá convosco Vai, vai Ô swingu mostoso Ai, toro o olho Vai, cê tá convosco Vai, vai Olha o solo, vai Chama Não, não Foi mal, foi mal Tá errando é tudo Aí, ó É o que tem aí Jogando merda na parede Ô, tá salando, hein Pô, pô, pô Carvaceiro Mais onze sexo, hein Agora deu certo, família Bonde do gato preto Já tô com o gato A novinha tão evoluindo Ela já tão subindo Conta aí, papai, vai Tu quer que eu canto? Eu vou cantar Tá viciada nesse bagulho E já chegou Deixa eu cantar também, pô Tô certa Senta, vai, novinha Senta com a rota de vai Vai, danadinha vai Senta Chama esses velhos aqui, ó Não diga nada não Cada vez que bate lá Eu bato aqui Lá ele Lá ele Ganadinha vai Ó, putada Deu caralho Tô te vendo Começa a parte aqui, hein Cagaceiro Canta, vai Se tu deixar eu falar Se tu deixar eu cantar Eu canto A viciada nesse bagulho Já chegou no nível Rato Vai, vai, vai Novinha Senta com a rota de vai Vai, vai, vai Isso aqui no carnaval Eu te falo, viu, gajo Não diga o porro de uma não, vai Cat play É inglês E vai, vai Manadinha vai Senta com a rota de vai Tamo com a rota de vai Minha potência É o in Está na manada que soltou Bandido não para de um tempo Eu que sei que era love Era coisinha de momento Oi, oi, oi Era coisinha de momento Agora é só no toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada, leve Volta, volta, dona Agora é só no toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada, leve Volta, volta, dona Agora é só no toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada, leve Volta, volta, dona Feriu meu coração Safada sem sentimentos Achei que era amor, era coisinha de momento Juntei pra rir voada e saí da sua zona Agora todo dia é uma safada na minha cama Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, volta, toma Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, volta, toma Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, volta, toma Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, volta, toma É o índio O índio ataca novamente Arruba meu fidete Tava amarrado, sou um povo Bandido não para de um tempo Eu que sei que era love, era coisinha de momento Era coisinha de momento Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, volta, toma Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, volta, toma Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, volta, toma Agora é só no Toma Toma, volta, 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 toma Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve, volta, 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 toma Agora é só no Toma Toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leve Bota, bota, bota Tiradinha É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência a nego Chegou o tubarão bem pingo Predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai, isso é peri de carnaval Vou bater em tudo que é paredão Assim ó, hoje é dia de revoada Cerveja nevada Paredão no talo Piscininha, carne assada Em pleno carnaval e eu junto Com as badaladas Solta aí o tubarão pra agitar Essa mulher vai descendo até o chão E pene-se rapidão E joga em cima do paredão Mostra que cê é pressão Eu disse vai, vai descendo até o chão E pene-se rapidão Joga em cima do paredão Mostra que cê é pressão Isso é o tubarão Pá bater no paredão Pá bater no paredão Tá ligado, né? Tá ligado, né? Hoje é dia de revoada Cerveja nevada Paredão no talo Piscininha, carne assada Em pleno carnaval e eu junto Com as badaladas Solta aí o tubarão Pra agitar essa mulher vai descendo até o chão E pene-se rapidão E joga em cima do paredão Mostra que cê é pressão Eu disse vai, vai descendo até o chão E pene-se rapidão E pene-se rapidão Mostra que cê é pressão Isso é o tubarão Pá bater no paredão Pá bater no paredão Tá ligado, né? Tá ligado, né? Sucesso do reino Jeubalo, rei do batidão Sente a pressão Vai, sente a pressão Experiente, especialista Em conta notas O preferido, né? Por isso elas gostam O tempo passou Realizei todos os desejos Mas nunca faltou nada Principalmente dinheiro Então vai Joga a raba na peça do maloqueiro Senta na BM Diz que é a BM do rei Ela me mamando Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba na peça do maloqueiro Senta na BM Diz que é a BM do rei Ela me mamando Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba na peça do maloqueiro Senta na BM Diz que é a BM do rei Ela me mamando Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Vai Gilbalo Oficial 1 Segue lá Experiente especialista em conta notas O preferido né Por isso elas gostam O tempo passou Realizei todos os desejos Mas nunca faltou nada Principalmente dinheiro Então vai Joga a raba na peça do maloqueiro Senta na BM Diz que é a BM do rei Ela me mamando Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba na peça do maloqueiro Senta na BM Diz que é a BM do rei Ela me mamando Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba na peça do maloqueiro Senta na BM Diz a BM do rei Ela me mamando Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Vai 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 É o gato preto e o CD de carnaval Falou que a mente é milionária E os amigos fez a boa Papai da rioada Deste a dor de cachorra Bola e fumaça Alegra a nossa zoa Ela fica molhada Quando vê o vida louca O dom tá rincoso Nosso nódio é o embaçado Com café foto Nós é gato a mais cavalo Manda sua chave Pra pagar a bolsa da prada Jogou novo Mega Fez a sua Nova Fastiga no bololo Restaurante Macarrão carbonara Tônica pra ela Chacha joga na taça Let's go Bebê Hoje a festa é lá em casa Ela quer os de Os papai da revoada Let's go Todo mundo louco Hoje é festinha Só de quem passou Sufoco A bicho tutu Com um quilo no pescoço Veio de camburinho Pra sentar pra criminoso E eu passo a corte dela Cheio de carimbo Foram vários anos Lá fora Fudeu com gringo Depois de uma cota Retornar pro seu país Ela é muito gostosa Com essa cara de atriz Tom Tom Pô Puxa um gato Chama Isso é bondido Gato Preto Ao vivo Vai daquele jeito É nóis Bata no paredão Pegação Pegação Paredão Pegação Tamo junto Misturado Pai Bora Tiago em CD Olha que a mente É milionário E Tiago em um fez a boa Papai da revoada Adestador de cachorra Mole e fumaça Alegra a nossa zorra Ela fica molhada Quando vê o vida louca O nó tá ricos O nosso nó de um embaçado O café forte O nó é Que café forte hein Manda sua chave Pra pagar a bolsa da prada Jogou novo Mega fez a sua Nó Fagica No mololo Restaurante Macarrão Carbonara Tô nica Pra ela Xaxa Joga na taça Peste pro bebê Hoje a festa Ela em casa Ela quer os de Os papai da revoada Let's Let's go Todo mundo louco Hoje é festinha Só de quem passou Sussufou A bicha o tucu Com um quilo no pescoço Veio de camburio Do açude E o passaporte dela Cheio de carimbo Morou vários anos Lá fora Fudeu com gringo Depois de uma cota Retornar pro seu país Ela é muito gostosa Com essa cara de atriz Pum Meu parceiro Tijel Chama Tijel Som equipadora Meu parceiro Detá Babi Shop Do gol que faz o estilo Dos boizinhos É nóis Aqui é o Vivo Pai Sem enrolação Tá batendo o paredão No paredão No paredão Chama Já sabe quem é né pai Só pega o solo Doutor Doutor O trator da brigadeira Vem, vem Mas o dia todo Corre atrás do progresso Fazendo o meu Sem querer atrasar O lado de ninguém Há um tempo atrás Te vi que aprendo A viver mais esperto Com a bilantragem Das pessoas Eu sei quem é quem Sei que tem muitos Torcendo pra ver O meu fracasso Mas não vai ver Porque quem Cuida de mim Não toca Então melhor Fica de boa E do seu lado Porque se vir na contra Você vai tomar sacode Hoje eu meto Macha correndo Atrás do meu sonho A felicidade É ver minha família bem Lembro quando A nave na garoja Era um sonho Hoje eu tô no toque Da minha missy dispensa Sessão de estúdio Hoje vai até de manhã Chamando atenção Até de quem não é meu fã Hoje é sabadão Posta foto no Instagram Essa bebezinha Que é a célula da maçã Que eu sei Ela quer sentar Com o pai da forte Com o bolso Cheio de malote Vem na house E com as amiga Que fala que é fã Vem se quer recuada Vem com bonde Não está ela Se esconde Fica tranquila Bebê que tu só se amanhã Então vem jogando Sua foguenta Que eu vou te dar Vá pro VAP Tu senta em câmera lenta Então vem jogando Sua foguenta Que eu vou te dar Vá pro VAP Tu senta em câmera lenta Oi 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 Tu senta em câmera lenta Oi 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 Tu senta em câmera lenta Dando as notas Com meus mano Partiu mais um show Joga esse cachê Da minha Pegue aí Que fica bom Lembrou do tempo Que era sonho Lá no começou Ninguém dava porra Nenhum Hoje eu tenho dó Olha onde nós chegou Deus abençoou Cordão cravejou Lembra do tempo Dos pérreos Que nós passou E pra chegar até aqui Neguinho Nós já ralou demais Hoje eu só sei fazer dinheiro Oh Hoje ela chama de amor E pode implorar que eu não vou E pode implorar que eu não vou Não vou Não vou não Yeah Essa daqui vai pra aquele cara Que no final da festa Pegou a mina que mamou o pão de todo E nós botar ela pra mamar Nós é rio Não marca a touca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer cantar vantagem Dizendo que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou 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 E aí E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Alô Paredão Estrada do Yami Tamo junto Meu padrão DJ Uga Uga Vai mamãe Vai mamãe E aí vacilão E nós botar ela pra mamar Nós é rindo Uma catuca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer cantar vantagem Dizendo que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou 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 E aí E aí E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro É pra bater no paredão Repertório novo Aê papai Doutor pré-são No supermercado Alta aí playboy Ei Deixa eu te perturbar um pouquinho Deixa Ah Aê Oi Vou te perturbar um pouquinho Nem não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vendo em cima de mim Beijando o pescoço Balança a cama E acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz Sentindo o prazer Pedindo pra eu Ficar mais um pouquinho Ficar mais um pouquinho Vem Vem A gente coladinho Vai dar bom 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 Eu e você juntinho Vai dar bom 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 A gente coladinho Vai dar bom 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 Eu e você juntinho Vai dar bom Vai dar bom Oi Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balançar a cama e acorda vizinho, acorda vizinho Adoro ouvir suas vozes, sentindo prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho E a gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Já sabe quem ela é, Aldaí Playboy Caramba Sweet dreams are made of the years Who am I to decide I travel the world and the seven seas Everybody's looking for a nation Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to use you Some of them want to be you Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Lud Se controla a vida vem por cima Passei de nave, ela me viu Na rua da água, botando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do cante Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Vê se tá batendo aí É o batidão do rei, rei, tamo de volta Gou se segura na equipe, segura no paredão Se concentra na batida, sobe e desce Ela dá tremidão, 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 tremidão E lá no baile de favela piranha tu joga forte Ela dá tremidão, vai sentadão, ela dá tremidão Vai sentadão, ela dá tremidão Ô, 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 ô Valeu meu irmãozinho, segura o swing Atualizei Tá manjotão, vai, vai Gou se segura na equipe, segura no paredão Se concentra na batida, sobe e desce Ela dá tremidão, 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 tremidão E lá no baile de favela piranha tu joga forte Ela dá tremidão, vai sentadão Vai sentadão, ela dá tremidão O carnaval já chegou e esse ano vai ser daquele modelo MTS no beat e o bonde do gato preto, esquece E dentro de um hotel barato com o quarto espelhado Pro lado e sem mar de mim ela faz coisas absurdas Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Pra fazer coligação, sei que você é maluca Pra fazer coligação, essa piranha é maluquitão Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta É 700 por minuto e o vovô gosta de socar 10 700 por minuto e o vovô gosta de socar E dentro de um hotel barato com o quarto espelhado Pro lado e sem mar de mim ela faz coisas absurdas Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Pra fazer coligação, sei que você é maluca Pra fazer coligação, essa piranha é maluquitão Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta É 700 por minuto e o vovô gosta de socar Eita porra DJ Denilson e o roi da potência Chama, isso é bondinho do lado preto É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo boomerang Só que atualizado no modo reveste É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo boomerang Só que atualizado no modo reveste Só ralação de xerecond Só ralação de xerecond Só ralação de xerecond A menina sobe com ponta ao caramba Xereca no chão Xereca no chão Traz raspa de joaco, peraí menino, deixa eu falar aqui Traz raspa de joaco, só vou te falar depois que eu tô com a cena Tá bobando com aqui, pô Daquele jeitão, papai Eita, aí minha boca tá cheia de cuspa aqui De correr, eu acabo gravando essa linda da fralda Cheia de merda gringando É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo bumerangue Só que atualizado, não bota o reveste É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo bumerangue Só que atualizado, não bota o reveste Só ralação de xerequinha A menina sobe com ponta ao caramba Xerequinha no chão Xerequinha no chão Só ralação de xerequinha A menina sobe com ponta ao caramba Xerequinha no chão Xerequinha no chão Só ralação de xerequinha A menina sobe com ponta ao caramba Xerequinha no chão Xerequinha no chão Só ralação de xerecão, a menina sobe com o botão caramba Xerecão no chão, oi, xerecão no chão Olha meu parceiro DP do paredão, tamo junto e misturado papai João DH, ô João DH doito cara aí, ó Chama, isso é bondido, gato preto Meu parceiro Bruno Pancada, é nóis Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Cê nem me conhece, tá me criticando Cheguei com meus corre, com os meus pano é normal Eu entendo, cê tá invejando, sou rico, sou jovem, sua mina me olhando Você não entende, Deus tá no comando E é por isso, tô sempre ganhando Muita vitória, ele tá abençoando Desde o começo, tô te avisando E nós a transformação em realidade Sei muito bem, quem que é o de verdade De maquilar e rolê na cidade Essa bachada e fumaça no bairro Tá mandando elegante, estilo jogador Nóis é moleque doido, é na velha e doutor O ponto não dá falta, ele capotou Só queria ver a cara de quem duvidou Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Passa de jeta, passo era sonho com grave topado Casa no vento e brilhando, dentro só os aliado Tocando sem rumo e sem preocupação com o jeito engatado Tamo melhor do que imaginamo, contra a falsidade tô blindado Pra jantar de fé, tô com Deus, os verdadeiros do lado Sofrimento do passado, a javeira no asfalto Quem disse que não ia ver, nós um parque para o show lotado Fosse um parecido um aquário, onde vamos ver é respeitado Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Então vai Vai Dale, 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 dale Empurra, empurra Fala o Greg Ferreira, é nóis, hein Aham, aham Repertório novo Vai segurando Toma, toma Capital promoção Germano Chaves Fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá o poçante, meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral Veio pra favela, tá sentado no grau Vem com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho Pai, senta, não senta, não senta, vai No colinho do pai, sarra, sarra, não sarra Vai, no colinho do pai Fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá opossante, meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral Meio pra favela pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar como é que vai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, isso novinha, vai, vai, vai Vai, senta, não senta, não senta, vai No colinho do pai, sarra, sarra, não sarra, vai No colinho do pai, senta, não senta As novinha de frente, o paredão, empina, budi, vai Vai, 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 vai Cê tá no colo do filho, sarra no colo do pai Meu parceiro Felipe Gravações DJ Uga Uga, Mega Song Vai, DJ Tordinho, bomba Vem, DJ Tordinho, bomba Sweet dreams are made of the years Who am I to decide? I travel the world and the seven seas Everybody is looking so good Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to use you Some of them want to be the love Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Passei de nave e na xereca Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xereca toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xereca toma Toma, toma, toma Alda e Playboy Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas das correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas das correrão pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas das correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas das correrão pra bem longe de mim Vai! Aham! Oh! Isso é bondi do gato ver용 Passando em poupoupu Eita moesta Vem assim! Duas doses, bebida rosa, de salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do Jog, tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra, quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada, deixar você molhada, só não ficar sem graça Mas se tu quer foder, tem que me acompanhar, que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na goma, antes de eu ir viajar, eu não sei quando eu volto, não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca, na minha camela faz coisa linda, vem com mais duas amiga ainda palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas, ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida, eu sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa, de salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do Jog, tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra, quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada, deixar você molhada, só não ficar sem graça Com as doses, bebida rosa, de salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do Jog, tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra, quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada, deixar você molhada, só não ficar sem graça Mas se tu quer poder, tem que vir acompanhar, que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar, marca a presença na goma, antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto, não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca, na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda, palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas, ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida, eu sei o que você precisa Com as doses, bebida rosa, de salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do Jog, tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra, quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada, deixar você molhada, só não ficar sem graça Nove, três, vinte e sete, setenta, setenta e setenta, tô falando pra você do pancada Uma porra dessa só quer ser empresário Onde? Daquele que então, papai? Prega o guardão, prega na sandália aqui, tô Prega o guardão, prega o guardão, prega na sandália aqui, tô Prega o guardão, tá reencação, estamos com a bandeira Não filma não, não manda pro pai dela não, tubarão O pai dela acha que ela é santinha Bota o tubarão e o idinho detona pra bater em tudo que é paredão aí, papai Huberto, as doceiras, o homem do pé Chegou, tubarão, gostosinho feito, meu bebê Ela já sabem da posição, delicinha da tcheca sagaz Empinada, quer ser algemada, já vem preparada, mãozinha pra trás O pai acha que ela é santinha, mas é a rainha da tcheca na tela Manda foto de quatro, se pede, eu bato O maltrato é o fetiche dela, tá possuída cadela Algemi, taca na pé, peca dela E taca na pé, peca dela Taca na pé, peca dela Algemi, taca na pé, peca dela Taca na pé, peca dela E cara de santinha, mas safada dá pra pé Tá possuída cadela Algemi, taca na pé, peca dela Taca na pé, peca dela Vai, taca na pé, peca dela Algemi, taca na pé, peca dela Algemi, taca na pé, peca dela Manda pra ela, tubarão, conta a história, vai Isso é o tubarão Pra bater no paredão, pra bater no paredão Ela já sabe da posição Delicinha da tcheca sagaz Empinada, quer ser algemada Já vem preparada, mãozinha pra trás O pai acha que ela é santinha Mas é a rainha da tcheca na tela Manda foto de quatro, se pede, eu bato O maltrato é o fetiche dela Tá possuída cadela Algemi, taca na pé, peca dela E taca na pé, peca dela Vai, taca na pé, peca dela Algemi, taca na pé, peca dela Taca na pé, peca dela Cara de santinha, mas safada tá pra bela Tá possuída cadela Algemi, taca na pé, peca dela Taca na pé, peca dela Vai, taca na pé, peca dela Algemi, taca na pé, peca dela Algemi, taca na pé, peca dela E de um detonar novamente Isso é o tubarão Juventus, você é o homem do pé Momento de reflexão, vou passar visão Andar com quem vacila, tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila, então tu presta atenção E se a vida ensina assassino, deixa no chão Carro, casa, apartamento, caro, cara, casamento Cada casa um argumento, caça, nick, cara do vento Vem traduí, conta milhão, viciado em fazer frão Let's go, espiracão E fazer uns beats na hora E as do cash igual chiclete, elas corra Eu fico quieto, que é do corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho Machar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho Eu vou marchar sem dó Eu vou marchar sem dó Eu vou marchar sem dó Carro, casa, apartamento Carro, cara, casamento Cada casa um argumento, caça, nick, cara do vento Vem traduí, conta milhão Viciado em fazer frão Let's go, espiracão E fazer uns beats na hora E as do cash igual chiclete, elas corra Eu fico quieto, que é do corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho Machar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho A mente é milionária e os amigos fez amor Papai da Revoada, adestador de cachorra Bola e fumaça, alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o Vida Louca Quando um tá rico, o nosso nó de um embaçado No café faltou, nós resgatou a mais cavala Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo, mega fez a sua novas Chegou um bololo, restaurante, macarrão, carbonara Que tonica pra ela, chancha, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os bebês, os papai da Revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A bicho do tu, com um quilo no pescoço Veio de Camboriú, a setapa criminosa E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudou com gringo Depois de uma cota retornar pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz A mente é milionária e os amigos fez amor Papai da Revoada, adestador de cachorra Bola e fumaça alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o Vida Louca Quando tá rico, o nosso nó de uma embaçada No café faltou, nós resgatou a mais cavala Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo, mega fez a sua novas Chegou um bololo, restaurante, macarrão, carbonara Que tonica pra ela, chancha, joga na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os bebê, os papai da Revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A bicho do cu, com um quilo no pescoço Veio de Camboriú, a setapa criminosa E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudou com gringo Depois de uma cota retornar pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Música 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 Giri Giri Up, Giri Up, Giri Up Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra do coração quebrado, fumando tá forte Várias monta no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Já apresento essa neném com cara de malvá Descendo no Uber com as cunhada Fuma um bebê com gosto de hoje e amanhã arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem Que não me magoar eu ligo a outra que ela tem Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro umas foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance ela só quer tapão Get it up, get it up, get it up Tranquila fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar venha só me seguir Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow de estilo vet criminal Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Eu não corre não A eu não Ahha ah 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 ah呀 Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba, a gente tá fuga de jet Sai do porto e só para na costa do bafim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dola, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente tá fuga de jet Sai do porto e só para na costa do bafim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dola, vários euros e vários quilates Transe em alto mar, olha o tubarão Passa por si, baby, tô mergulhadão Há mais de cem no jet, eu e ele é flex Valente de mergulho é minha Juliette Vi na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança, baby, câmera lenta Na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança Cabelinho na régua, trajadão Chuva de pepeca, malvadão Enche o copo dela num bailão Embrasada num baile de copão na mão Acelerei o jet, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer história Sai de Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o uísque Red Bull Embrasa a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, tentizado no cote Ela perde tapa de quatro, quer curtir comigo a noite Você deve tá bolado, porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo, porque vestir igual doce Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposta Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposta Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa espera, uma macerade Vários dólar, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa espera, uma macerade Vários dólar, vários euros e vários quilates Tá aqui no jeito, tá aqui no pique Alô, Samp, é nóis, hein? Aham, 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 aham Chegou tubarão, bebê, o predado dos paredões E sou empírica na voz do tubarão Pra bater em tudo que é paredão, hein? Papai, aumenta o volume do 62 Inconsequentemente, ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela, só pensando besteira Maria, Mariazinha, eu não tô de brincadeira Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo beijando, besteira de você Sem ano, jogando o dia Tu na roda, tu vai Você está aqui, meu amor Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo beijando, besteira de você Sem ano, jogando o dia Tu na roda, tu vai Você está aqui, meu amor Isso é o tubarão Pra bater no paredão, pra bater no paredão Tá ligado, né? Tá ligado, né? Inconsequentemente, ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela, só pensando besteira Maria, Mariazinha, eu não tô de brincadeira Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo beijando, besteira de você Sem ano, jogando o dia Tu na roda, tu vai Você está aqui, meu amor Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo beijando, besteira de você Sem ano, jogando o dia Tu na roda, tu vai Você está aqui, meu amor Falou, cajeta do Hulk Gol, putão Sandeio, pressão E um trovão azul Vamos juntem Divulga, nós Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões A perfect brac Boa, alto do barulho, bandogando o faredão Aí papai, atualizou o tú Pintan Ah, eu sou me raro, é assim, Thor Só que morena é essa? Que está causando na festa Balançando a potanca Sarrando na peça Do jeito que nós gosta Hoje eu tô galudão Pronto aqui na busca, toma pirocadão Deixa ver pega no pico da peça vai Deixa o garotão, deixa o garotão Deixa o garotão, toma piroca pirocadão Toma piroca pirocadão, toma piroca pirocadão Deixa o chão, deixa o garotão Toma piroca pirocadão, toma piroca pirocadão Deixa o garotão Chegou, o barão bebê, o predado dos faidões Que morena é essa que tá causando na festa? Balançando a potanca, sarrando na peça Do jeito que nós gosta, hoje eu tô galudão Brota aqui na base pra tomar pirocadão Deixa ver pega no pico da peça, vai, deixa eu galudão Deixa eu galudão, deixa eu galudão Duma piroca pirocadão Duma piroca pirocadão Duma piroca pirocadão Deixa eu galudão Duma piroca pirocadão Duma piroca pirocadão Deixa eu galudão Brota aqui na base pra tomar paladão Papai, a toa da toa bem dry Tá ligado, né? Tá ligado, né? Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Quando eu te chamo cê não pensa em me ligar Quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser cara chata, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode fica a vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Quando eu te chamo cê não pensa em me ligar Quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser cara chata, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode fica a vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Alô, JG, Supermarca Meu parceiro, John, até nós Melhor que tá tendo GD da Bíblia Vai que vai Alô, parceiro Felipe, gravações Moral, CDs Giuseppe, gravações Aham, aham Tiriririri No baile ela se arruma, joga, bunda, para Bunda vem com a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas cai com a bunda, para Bunda vem com a bunda, vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou, aí playboy, eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais E tô senta gostoso E vai Terrissando no colo do paio E tô senta gostoso E vai Terrissando no colo do paio E tô senta gostoso E vai Terrissando no colo do paio E tô senta gostoso E vai Terrissando no colo do paio Chama vai Ah barota e show Potença you인데 Mavimenta, vai No baile ela se arruma, joga a bunda, para a bunda Vem com a bunda e vai sentando e sem parar Depois das cinco horas, caca a bunda, para a bunda Vem com a bunda e vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai te resumir ou no motel Ela tá com sorriso no crel, vai te resumir ou no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei no tempo escuro Ela falou aí, playboy, eu quero é mais, eu quero é mais Eu quero é mais Então senta gostoso e vai, delizando no colo do pai